Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 11º episódio da nossa série de sobrevivência solo aqui em Sons of the Forest. E como vocês podem perceber aí, a paisagem tá completamente diferente, né? Pois é, no final do vídeo anterior, do episódio anterior, chegou novamente o inverno. Acho que é o terceiro ou quarto inverno que chega aí ao longo da nossa série. Enfim, tô ressaltando isso porque a paisagem fica completamente alterada e tá muito legal esse sistema de estações do ano. Toda vez que muda uma estação, a paisagem vai sendo levemente afetada até que chega o inverno e muda tudo, né? Fica tudo cheio de neve, fica uma paisagem bem diferente e tá bem legal isso no game. Acho interessante ressaltar. Bom, no vídeo anterior a gente começou a nossa exploração do outro lado da ilha. Encontramos três novos pontos de interesse lá. Deixa eu até abrir o meu mapa aqui. O ponto de interesse são esses pontinhos verdes ali do mapa. A gente acabou encontrando três deles do outro lado da ilha. Um deles eu já explorei. Que foi onde eu encontrei a katana, pistola, peças de arma, máscara dourada, armadura dourada, taco de golfe. Muita coisa eu encontrei lá. Hoje a gente vai continuar essa exploração. Eu vou ir para o outro lado da ilha. Nesse momento aqui, eu queria mostrar também como é que tá ficando a nossa base, né? Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu recomendo que assista. E também, se você é novo, assista desde o início para ver toda a nossa evolução desde o início. Tem construção de base, exploração, localização de item, combate, caverna. Tem de tudo, mano. Assiste aí que tá legal. Se você tá acompanhando a série, já deixa o teu like agora para não esquecer de, sei lá, vai deixar para o final do vídeo. E se sair do vídeo, esquece de deixar o like. Bom, Mike, me segue aqui ligeirinho. Que eu quero... Vem cá. Que eu quero que você fique trabalhando enquanto eu vou sair. Eu quero chegar aqui, Mike, e ver um morro de madeiras aqui, tá? Porque eu vou lá para o outro lado da ilha. Então, eu espero que quando eu chegar aqui, esteja lotado de toras, né? Vou soltar aqui. Aí. Olha lá. Vou botar ele para trabalhar. Bom, os muros da base tá ficando muito bonitinho, velho. Tá ficando bem retinho. Olha só como é que tá os muros. Pô, eu me dediquei para fazer esses muros ficarem retinhos. Olha só. Só aqui, né? Que realmente não tem o que fazer. Que eles ficam um pouquinho mais altos porque tem uma pedra. Eu não ia tirar todos os muros por causa daquela pedra, né? E aqui também. Olha. Falta terminar isso aqui. Eu quero buscar também muitas toras para a gente terminar esses muros. E tem que fazer as armad... Achei que já era o Amoeba vindo aqui. Toda hora. Eu já estou com trauma. O Amoeba vem toda hora na minha base. E também tem que fazer as armaduras do lado de fora dos muros. Mas para a gente não perder tempo, deixa eu comer. Vou comer algo que dê energia. Isso aqui e um chocolate. Chocolatezinho. E toma também, para ficar mais no grau ainda, um energético. Toma um energéticozinho. Vamos lá para o outro lado da ilha agora. Essa parte provavelmente eu vou cortar porque, né? É um deslocamento bem grande. Demora bastante. Talvez eu volte quando a gente estiver descendo a montanha com o trenó. O meu objetivo hoje é explorar aqueles dois pontos. Não sei o que vai ter neles. Não sei se for um bagulho... Tipo o do último vídeo aí que eu entrei. Era um bunker. E foi um bunker grande com vários itens. Eu não devo explorar os dois. Se for uma coisinha básica, um bunkerzinho pequeno, uma coisinha rápida, a gente explora os dois pontos. Eu só estou com medo de descobrir que lá é o final, né? E eu ainda não peguei todos os itens. O que está faltando para a gente pegar? Até onde eu sei que tem no jogo. O revólver. Falta o revólver, que eu acho que tem. Se eu não estou louco, tem um revólver no game também. Eu já encontrei duas pistolas. Eu espero que não seja aleatória a chance de aparecer um revólver em vez de uma das pistolas. Pode ser. Falta o revólver. Falta... Eu acho que um cartão. Eu acho que a chave para o final do game. Eu não sei se o cartão é uma chave para o final do game. Peraí, para onde é que fica melhor eu ir? Abre o mapa. Poderia fazer o contorno, mas vou subir a montanha de novo, que é mais rápido, né? Tem aquela caverna lá do miolo também, que eu tenho que ver o que é. Não sei, pode ser só mais uma caverna vazia, sem nada. Mas é um dos pontos que eu ainda coloco como pode ser que seja o final do jogo. E eu não lembro mais... Falta a serra elétrica. Falta... Não lembro o que é mais que falta, gente. Comenta aí os itens que você sabe que tem no jogo que eu ainda não peguei. Ó, só para você ter uma noção. Tem bicho se mexendo aqui, né? Não é um bom local para parar. Vamos continuar. Eu vou abrir meu inventário. Para vocês terem uma ideia dos itens que eu já peguei. E aí, os itens que ainda tem no jogo que eu estou esquecendo, comenta aí. Tá? Até para... Eu estou velho, mano. Pode ser que eu tenha esquecido de algum. Mas os que eu sei é isso aí, né? Acho que não... Arma, arma mesmo. Eu acho que falta só o revólver. De todos. O bicho está me seguindo mesmo, mano. Eu vou parar para te matar, irmão. Tu quer morrer, porra? Tu está querendo morrer, caralho? Não só morreu, como eu picotei o bicho todo. Ah, para, velho. Vai ficar me seguindo, deixando o saco? Morre aí, rapaz. Tá, eu acho que de arma é só isso que falta mesmo, né? Parou de me seguir? Olha o que eu tenho. Daqui para lá, ó. Máscara dourada. Máscara vermelha eu também já encontrei. A crossbow, que é a besta, no caso. O arco composto. O trenó a gente faz. Aqui das armas eu tenho a 12. Tem duas pistolas. Uma está com a Virginia. Inclusive, eu já vou falar sobre a Virginia. Taser, bodoque. Isso aqui também a gente já encontrou. Esses bagulhinhos eu tenho que marcar, mano. Tenho que usar para marcar. Aí tem todos os machados do jogo também. Já peguei. A não ser que tenha mais um que eu não conheça. Katana, taco. Mano, pá. Eu acho que arma, arma mesmo. Só o revólver, né? Eu tenho quase certeza que vai estar em um desses pontos. Não é possível, cara. A não ser que seja igual a Serra. Meu Deus. Tu é bom de pulo, cara. Tu pulou lá de baixo aqui em cima. Vem cá. Vamos ver se tu é bom de batear também. Nossa, é muito... Mano, essa katana é muito roubada, velho. Aconselho pegarem a katana. É muito roubada. Ela tira pouca estamina. E ela é uma delícia para desmembrar os caras. Inclusive, eu tenho até que tomar cuidado, né? Por um milagre, o meu vídeo anterior não desmonetizou. Porque o que eu fiz, mano... Eu explodi canibal. Canibal já é um assunto que não é muito legal de falar. E aí, tu explodindo canibal. Espedaçando canibal. Decapitando canibal. Ainda bem que o YouTube não percebeu isso, né? Mas tudo bem. Como é que eu vou subir essa montanha agora? Eu vou tentar subir por aqui. Vamos reto aqui. Tem dois pontos na ilha que eu tenho que explorar. Dois pontos verdes. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá. Vou torcer que eu encontre a motosserra. A motosserra. No caso, é a serra elétrica. Ou o revólver. Principalmente a motosserra. Se eu encontrar a motosserra, seria sensacional encontrar ela lá. Cadê? Ó, tem dois pontos. Tem um aqui que é só contornar a montanha. Cara, eu vou... Eu vou nesse aqui que é só contornar a montanha, ó. Vamos indo por aqui. Bom, de qualquer jeito eu devo ir. Vou tentar ir nos dois nesse vídeo, cara. A não ser que seja muito demorado um deles. Ah, um detalhe. Sobre a Virgínia. Enquanto eu vou indo, já vou aproveitar pra atualizar vocês. A Virgínia, ela tá bugada no mapa. Ela tá lá em cima, naquele ponto lá, o verdinho do celular. Ela tá lá e ela tá viva e ela não vem pra base. Já faz uns quatro episódios que ela não volta pra base. Eu não sei o que aconteceu. Foi logo depois da segunda atualização que teve no jogo, que ela bugou e simplesmente cagou pra mim. Eu não vou cair aqui, né? Nossa, eu fiquei com medo de cair e descer escorregando. Vou tomar água. Rápido que eu tô escorregando, eu acho. Nossa, eu tava escorregando. A Virgínia, ela não volta pra base de jeito nenhum. Não sei o que aconteceu com ela. Tá bugada. Teve uma galera que deu uma ideia bacana. Inclusive, não foi só uma pessoa. Quer fazer o quê? Fui lá e derrubar ela. Sei lá, dar um tiro, bater nela pra ela cair. Ou assustar ela a ponto dela fugir. E quem sabe depois, ela vai tentar se... Uma caverna aqui. Ah, não. Aqui foi a caverna que eu vim. Eu vim nessa caverna? Gente, eu vim nessa caverna? Ah, eu vim sim. Eu vim sim. Foi no vídeo anterior. E aí, quem sabe, ela tem que se aproximar de nós novamente. E aí, eu consiga fazer amizade com ela. Vamos ver. É uma ideia possível. Eu vou tentar fazer isso. É melhor do que a gente não ter mais ela na série, né? E simplesmente, ela não volta pra casa. Não, não... Eu quero dar a 12 pra ela, pra ela usar. Pra ela proteger a base também. E ela tá cagando e andando, mano. Ela desapareceu e não volta mais. Isso que eu tinha pego no vídeo anterior. Mas eu vou aproveitar que eu tô passando aqui. Já vou pegar de novo, né? Afinal de contas, os loots spawnam novamente. Tá, vamos pra lá. Quando eu chegar lá no primeiro ponto verde, a gente volta. Que a caminha é longa agora. Já puxa a minha katana aqui. Que aqui é cheio de bichuchara. Oh, tem umas montanhas legal aqui, cara. Oh, tem umas montanhas, né? Tem uns lugares bonitos aqui desse lado, né? Peraí, calma aí. Deixa eu ver isso aqui, mano. Esse não tem nada escondido ali, né? Que às vezes a gente não tá prestando atenção. Ah, mas para aí. Dá pra deslizar um pouquinho mais. Haha, calma aí. Calma aí que a infância... A infância tá falando mais alto aqui. Eita, eita, eita. Calma, calma. Desce o que tem aqui atrás de mim. Tem caverna aí? Achei que tinha. Vai. Tô indo retinho, tô indo retinho. É pra ali mesmo. Isso aqui é um adianto muito grande. Olha a velocidade que o cara pega e o cara corta caminho. Cheguei. Cheguei, é aqui. Pode descer. Já puxa aí a cataninha. É aqui na frente, ó. É bunker, é caverna, é o que, mano? Eu já vou até meter um save aqui. É acampamento? Ih, ui. É aqui? É pra cavar? É bunker, é pra cavar. Para, eu tenho que pegar a pá primeiro. É pra cavar? Mano. Apareceu o bagulho aqui. Mano, acho que isso aqui aparece em... Ah, tem item aqui em... Ah, ô, isso aí é foto. Ah, eu acho que eu cavei num túmulo, mano. Isso aqui é um túmulo só, velho. Não, não é pra cavar não, mano. É pra cavar esse lugar, velho. Não, porque aparece pra cavar em qualquer lugar. Cara, é um bagulho bem aqui. Dá mais um. Cara, eu tô literalmente em cima. Eu tô no ponto. Aqui, aqui, apareceu a pá. Aqui, é aqui mesmo. Será que é um túmulo? Pô, mas é que não dá. A neve não deixa eu ver, cara. Maluco, como é que eu... Caraca, o inverno vai me trollar? Ah, é bunker. É porta de bunker. É bunker. Eu achei que era um túmulo. Caraca, mano. A neve, ela trola o cara, cara. Pô, isso aqui... Mano. Se tu não te atenta, que isso aqui pode ser um bagulho de cavar, tu fica te batendo aqui duas horas pra descobrir o que que é. É aquele passarinho louco pra morrer, mano. Mas também tu tem que cavar mesmo, né? Duas horas cavando. Pô, então se é bunker... Hum, já não sei se vai dar pra explorar os dois locais, mano. Que esses últimos bunker que eu entrei aí, tudo... Tudo bunker demorado, velho. Vem, pai. Isso. Bora. Tem animaçãozinha. Manutenção 3? Não dá pra ver. A neve não deixa, cara. Pô, é manutenção alguma coisa, mano. Manutenção. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Não vai dar pra ver. Nossa, olha a neve, cara. Pô, eu gostaria de ver o que que é aqui. Tá, eu tô com a pá. Mas a gente vai largar... Hum, é só puxar aqui. Puxa aí, puxa a lanterninha. Não, lanterna, amigão. Lanterna, lanterna. Aí. Tá, é mais um daqueles bunkerzinhos, né? Esse aqui é bunker pequeno, eu acho. É o bunker dos quartinhos, não é? Do quartinho. De um quartinho só. Tá funcionando. Eita, esse daqui tava sendo construído ainda, ó. O revólver! Nem fudendo eu falei do revólver desse... Eu falei do revólver há cinco minutos atrás, pô. Tá aí, caralho. Cadê ele? Olha lá. Ô, louco, bicho. Olha lá, já vem carregado. Pera aí, ele usa 9mm? Ele usa 9mm? Ele deve usar 9mm? Não tem outra munição pra ele usar aqui. Caraca, velho, eu cheguei... Eu já ia... Mano, quando eu abri esse bunker, eu falei. Eu pensei em falar, na verdade, na minha cabeça. Só vem motosserra. Motosserra, o caralho, eu achei o revólver. Cara, eu falei no vídeo anterior. Eu falei há cinco minutos atrás. Que falta só das armas, falta só... Não, falta mais arma, né? Calma. Tá, isso aqui eu não conto como... Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo mesmo, dá tiro. São três, né? O revólver, a pistola e a 12. Aí tem o taser. Tem a arma de corda. Então, se a gente for somar aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem alguma outra arma no jogo? Deve ter outra 12. Né? Porque tu tem que dar uma 12. Assim como a pistola, tu tem que dar uma pra mulher lá, né? Tá, calma. Então, ainda pode ser que eu não tenha todas as armas. Não, não é pra ficar com a revólver. Caraca, mano. Ô, eu tenho que dar um tiro com esse revólver pra testar. Tá, então... Se a serra não estiver aqui, ela tá no outro bunker. Ou não? Cara, e a 12 também. Putz, pode ser que eu encontre aqui já, inclusive. O que que é isso aqui, mano? Tá a caneta voando ali. Opa, isso aí eu preciso. Precisa de muita bateria. Eu tenho que fazer as armaduras aí. Nem era pra eu estar gastando minhas baterias aqui, não. O que eu peguei? Corda de tiroleta. Não, como assim remédio? Não dá pra pegar remédio, não. Usa o remédio, pô. Enche a minha vida aí. É só isso. Ah, esses bunkerzinhos aqui. Bom, pelo menos vai dar pra gente explorar o outro bunker. Ih, velho. Será que lá é final de jogo, cara? Putz, se eu encontrar um item muito bom lá. É porque eu não queria encontrar dois itens muito bons num vídeo só, né? Mas enfim, vamos pra lá. Cara, encontrei o revólver. Vamos pegar. Já encontrei o revólver. Mais uma arma de fogo. Mano, é que eu não sei quantas armas de fogo tem no game, entendeu? Eu tô tentando evitar pegar esses spoilers assim. Não tem como mexer aqui, né? Eu tô tentando evitar ao máximo pegar esses spoilers. Por isso que muitos itens eu ainda acabei não encontrando. Mas... Quantas armas de fogo tem no jogo? Comenta aí. Existe mais? Bom, eu acho que existe como tu pegar no mínimo mais uma 12, né? A não ser que tu tenha que abrir mão da tua 12 pra dar uma arma pra... Uma 12 lá pra 3 braços. Caralho, falando em 12... Olha quem... Do nada. Ele simplesmente aparece aqui. Vem. Toma. Vou ficar gastando munição assim, não, mano. Não adianta se virar, se desvirar. Não adianta, mano. Vai morrer de qualquer jeito. Vem. Não fica puto que é pior. Não fica puto que é... Vem pra... Achei que era outro vindo. Ai, meu Deus. Sai de perto de mim. Essa flecha não dá dano no bicho também, né, velho? Vem, amigão. Vem pra cima de mim. Morre, seu porra. Caralho, mano. Tomou uma dosada mais 50 flechas. Aí o cara tava todo cheio de flecha cravada. Tinha flecha até na cabeça. Tem uma flecha na bunda aqui, ó. O cara tomou uma na bunda. Tá, e se esses dois ficarem com vontade de cagar? Como é que faz, mano? Como é que faz? Explode? Meio estranho essa porra aqui, né? Mas tudo bem. Tá, vamos pro outro ponto. Onde é que é o outro ponto? Só seguir reto. Esse é pertinho. Cara, vou torcer... Eu vou torcer para que não seja o endgame. Pode ser que a gente zere o jogo agora. Isso eu estou falando sem ter certeza nenhuma do que eu estou dizendo. Porque eu não sei, tá? Eu não peguei... Eu não sei. Eu juro pra vocês. Eu não sei onde é o final do game. Eu não procurei me informar disso daí. Tentei evitar o mar... Às vezes eu acabo tomando alguns spoilers. Num comentário. Eu às vezes... Abre o YouTube e tá lá. Na tela. Na capa do vídeo. Ou como é que é o final do jogo. Como é que... Já tá ali. Mas eu não clico. Eu não entro pra não ver como é que faz. Eu não sei... Não, pode pegar o meu treinor de volta. Eu não sei aonde é o final do jogo ainda. Por isso que eu... Toda vez que eu vou num local assim que eu desconfiio que seja o final do jogo, eu já aviso. Ó. Se for o final do game. O final da história, no caso. Que ainda não tá 100% completo. Não se preocupa. Porque a série vai continuar até eu pegar todos os itens e terminar minha base. Aí depois a gente espera por atualizações. Eu posso descer aqui até a beira da praia. E ir pela beira da praia procurando o ponto, né? Vamos aproveitar aqui e dar uma acelerada no percurso, ó. Se não for uma caverna, um local grande, for só um túmulo, algum item basiquinho que a gente vai encontrar. Alguma parte da história agora. Não for final de jogo, não for nada muito importante. A gente volta pra base e trabalha nos muros. Sobra mais tempo pra nós trabalhar na base nesse vídeo aqui. O vídeo não ficar muito curto. Só vindo aqui e pegando o revólver, no caso, né? Aí, deu pra andar legal. Peraí, eu fui pro lado certo, né? Porque o oceano tá ali. Ah, eu tenho que ir pra lá agora. Vamos embora. Seria legal encontrar alguma caverninha, alguns itens aqui também, né? Túmulo. Cara, tem dois túmulos que eu tenho que ir. Que eu sei aonde estão. Só que eu tenho a localização só na nossa... Cara, por incrível que pareça, eu não sei onde é que é a nossa base aqui. Olhando pelo mapa, eu não sei onde é que é a nossa base no... Na série co-op. Que é aquela base do lado da montanha lá. Que tem o laguinho e tal. Eu tenho que ir lá porque do lado esquerdo daquela montanha tem dois túmulos. E eu quero ver se tem algum item legal lá. Eu sei que tem dois túmulos. Pode ser que esteja lá algum item importante do jogo, alguma arma. Por exemplo, a doze. É que a doze marca no mapa, né? Com o ponto de interesse roxo. Inclusive, ainda tá marcando. Será que se eu for lá eu não consigo pegar a outra doze? Por que que tá marcando aquele ponto? É muito longe daqui. Filha da mãe. Agaço, cara. Ah, tá lá embaixo. Fica aí. É, deixa eu ver. Onde é que tá o ponto roxo da doze? Nossa, é bem longe daqui. Não poderia passar pra ver, né? Opa, opa, opa. Tem caverna aqui. Ah, eu achei que tinha caverna aqui. Tem não, mano. Tem não. Achei que era uma caverninha que não tá marcando no mapa. Um pequeno laguinho aqui que nem aparece no mapa. Tá, é outro local que eu vou ter que cavar, mano? Calma, peraí. Não, é mapa... Ah, é aqui, ó. Caraca, é bunkerzão. Mano, isso aqui é final de jogo. Isso aqui é final de jogo. Não é possível. Se isso aqui não é final de jogo, eu não sei o que que é final de jogo. Será que é final de jogo isso aqui, velho? Maluco, e agora? Aliás, eu posso abrir essa porta? Eu tenho cartão pra abrir essa porta. Existe mais algum cartão ou eu já tenho os cartões? Nossa, isso aqui foi final de jogo, gente. Maluco, e agora? O... O... é... Oi? O que que... Gente, o que que aconteceu aqui? A tia da creche de novo, né? Toma, então. Toma, então. Toma, então. Ah, a tia da creche abriu o portão de novo, então, né? Cadê? Tem um aqui. Vem, pula. Toma. Pula. Vai pular, eu te mato, então. Ah, outro pulou, lazarento. Cara, que bicho xarope é esses bebezinhos, mano. Esse é o mais chato que tem no jogo. Vem. Vem cá. Toma. Morreu. Isso. Ô, a katana. A katana da da parry, legal, mano. Morreu? Agora morreu. Tem mais algum? Acabou. Bom, galera. O que que eu fiz aqui, ó? Eu já fiz uma fogueirinha aqui só pra dar uma aquecida no personagem. Já coloquei uma cabaninha bem básica aqui só pra gente salvar. Eu dormi, o dia tá amanhecendo agora. Agora estamos no dia 54, 6h42 da manhã. Por que que eu fiz isso? Qualquer coisa. Se for o final do game, a gente tem um save na frente do final do game. Eu não sei se é final. Tá muito cara de final. Esse lugar aqui é o lugar mais próximo de cara de final de game que eu cheguei até agora. Vamos ver. Lembrando mais uma vez. Né? A cada local assim que eu achar que é final de game, eu vou ressaltar. Não acabou. A gente vai zerar a história. Mas ainda tem outros pontos da ilha que a gente tem que ir. Tem itens que eu preciso encontrar. Ok? Tá, deu uma boa... Deu uma boa do malagadinho aqui agora, hein? Deu uma boa... Essa porta não dá pra entrar mesmo, hein? Pensei que dava. É tipo aquele lugar que eu já tinha ido, né? Ah, é tipo aquele local que a gente foi a uma instalação igual àquela que a gente foi no vídeo anterior. Putz, aí vai ser foda ficar o remédio pra trás. Tá me dando bastante comida. Dá pra entrar? Não dá pra entrar? Não dá pra entrar. É, as salas tá tudo fechadas. Não dá pra entrar. Eita! O bagulho é apontado por sim, mano. Será que é item, mano? Será que é final? Será que é item? O que será que a gente vai encontrar aqui? Lado esquerdo. Eu quero passar essa cortina aqui. Calma, dê... E se não tiver, volta aqui. Não, não dá pra passar aqui. Eu achei que era uma cortina. O que é isso aqui? Não dá pra entrar aí. Aqui tem uma cama pra salvar, mas eu já salvei lá fora. Eu prefiro ficar com aquele save lá de fora. Na dúvida, eu já tô lá, né? Peraí, eu vim daqui. Vai pra cá. Caraca, eu tô num hotel? Eu tô num... Como é que pode ter item aqui? Maluco, eu tô sem entender onde eu tô. Eu tô igual a meme da Lagoinha. Será que eu estou na Lagoinha? Um portal. Aqui tem alguma dica. O cubo! Ah, isso aqui é dica do jogo. O cubo, as criaturas lá, ó. Mas todos os quadros iguais, basicamente. Não dá pra entender nada, velho. Hotelzão, hotelzão brabo. Livro de... Resgate. Coletado, foi isso? Tem cinema aqui, velho, ó. Ah, não é um cinema, é um TVzão. Brabíssimo. O que que tá gerando energia pra esse lugar que ainda não... Tá tudo abandonado, mas ainda... Nossa, aqui é cinemão. Olha aí. Nossa, sonho ter uma dessas aqui, hein. Não vou passar aqui. Remédio, bagulho pra... Ah, 12! De novo! Outra 12! Putz, eu não posso pegar... Nossa, que... Mano. Olha quanta munição. Isso aqui vai tá cheio de bicho, velho. Mano, eu não posso pegar a 12. Bom, eu já sei onde é que tem a 12 pra pegar. Ah, nem tinha visto que tinha um cara enforcado aqui. Dá pra picotar ele? Ah, no The Forest 1 a gente conseguia picotar os caras que estavam aí, mano. E ainda caia relógio e dinheiro. Outro ursinho. Mais um ursinho. Cara, eu vou voltar aqui pra pegar essa 12. Escreva o que eu tô dizendo. Ainda bem que eu já tô com o save aqui. Eu vou criar um outro save. Bom, depende muito se eu vou conseguir pegar muito item ou não. Porque qualquer coisa, eu crio outro save. Duas granadas. Mano, isso aqui tá me dando muita munição, muito bagulho. Vai ter merda aqui na frente. Eu tô cheio de granada também já. Quantos granados eu tenho? Dez? Tá. É o seguinte. Eu tenho que voltar pra buscar essa 12. A 12 que eu vou botar na mão da mina lá. Eu vim dali. É pra cá. É bonitão o lugar aqui, tá? Caralho, que horror, mano. Jesus, velho. Esse lugar é sinistro, mano. Tem comida aí? Tem uma lá pra pegar? Mais munição. Muita munição. Na moral, com todo respeito. Vamos botar ela pra trabalhar? A minha 12 tá molhada. A minha 12 tá molhada ali. Tá molhadinha. O cano molhado. Vocês tão vendo o cano molhado? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eita, papai. Ah, é final. É final do jogo. Aqui é final do jogo. Aqui é pra zerar, hein? Aqui é pra zerar, hein? E agora? Mano. O save está no início da caverna. Eu não sei quantos itens faltam pra gente pegar. Mas a gente vai pegar eles. Ou seja, esse é o episódio... Eu não sei. Eu vou clicar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que a gente vai zerar o jogo hoje. Ah! A chave é a armadura. Ele equipou a armadura dourada. Maluco. Eu vou de 12, né? Porque deve ter tudo que é capiroto do... Peraí. Falaram que no final do jogo... Eu lembro. Falaram que os bichos do final do jogo a gente pode queimar com a cruz. Porra. Esse é o final do jogo. Não é possível. Mano, eu já peguei spoiler dessa porta. Por que eu sei que aqui é o final do jogo? Quer dizer, eu acho que seja, né? Porque eu já vi... Mano, aquele bagulho que eu falei. Tu abriu o YouTube e tá lá a foto da placa do bagulho aqui dessa porta. Final, entendeu? Se isso aqui não é o final, eu não sei o que é o final. Eu não sei que tem a outra porta dessa. Eu já vou com a cruz já, que eu quero botar fogo nos capetas, mano. Bom, só pode ser os bichos daqui. Não é possível. Caralho, tem lava. Pô, por que eu tô com essa armadura aqui? Bom, ela é a chave do bagulho, né? Então ela não é uma armadura, armadura. Ela é a... Eita porra. É lava isso aí? Sai! É a cruz do taca-fogo no bicho mesmo, cara! Olha lá! A cruz tá... Ah, esse aqui é o bicho que eu tinha matado! No laboratório aquele! A cruz tá com a fogo nos bichos mesmo, cara! Eles são demônios, é isso? Olha lá, tá cheio! Mas eu tenho que descer ali, mano? Você tá brincando que eu tenho que descer ali? Ah, eles caíram e ficaram presos! Eu posso descer ali, mano? Por quê? A cruz aqui, ó! Ah, tem que ser só de pertinho pra ele pegar fogo! Ei, bicho! Quero botar... Eu posso descer aqui! Queima, demônio! Queima! Mas não morre, cara! Queima! Queima a peste! Queima, caralho! Queima, queima, queima! Queima pra morrer! Queima! Queima! Vai cagar com essa porra aqui, mano! Só taca-fogo, o bicho não morre! Vai ver o que é queimar bicho aqui agora! Vem cá! Ah, pude! Acho que carregue, bicho lazareno! Ai, daqui! Nossa, CGT o bicho do mapa! Acho que o bicho deixou de desistir depois desse tiro aí! Mano, eu tenho que ir lá! O que aconteceu com o bicho, cara? De nada, ousaram o bicho, o bicho desapareceu! Ah, passou aqui, já era! Passou aqui, já era, senhores! Mano! Eu tenho que descer aqui! Mil! Caralho! Olha ali, véi! Se tu vacilar! Olha lá! Ô, printão aqui, com todo respeito! Printão! Pô, não tinha lanterna na 12, não? Ah, a lanterna tá na minha pistola! Na 12 é no... É no co-op! Na 12 é no co-op! Eu dei a pistola pra mina com a... Com a lanterna! Falando nisso, eu tenho que ir lá buscar! Tem mais esse... Mais esse detalhe que a gente tem que resolver! Vem cá! Eu vou te tacar fogo é de... De chumbo no teu rabo, bicho! Tá cheio deles aqui, ó! Por isso que o jogo me deu uma cacetada de bala, véi! Vem cá, pra tu ver se tu não morre no pau! Safada do caralho! Toma! Vem cá! Ah, é pro inferno! Exterminador do teu furo! Exterminador do teu furo! Bugou pra cacete lá! Vem! Vem cá pra ver se eu não extermino esse teu furo! Vem cá! Ah, nossa senhora! Vem! Tu é rápido, mas... Toma! Bicho estranho da porra! Olha isso, mano! Bicho horrível, mano! Dá pra pegar armadura! Dá pra fazer armadura! Ah, eu tô cheio de armadura! Já não posso! Por que que eu tô... Eu não vou tirar, né? Pode ser que eu só possa entrar aqui com essa armadura, pode ser, né? Bom, literalmente ela é a chave do bagulho pra eu entrar aqui... Dá minha doze de novo! Por que que eu tô mudando se eu encostar nessa merda aí? Eu quero descobrir... Achei que ia ter item aqui, mano! Achei que ia ter item! Vem umas caveiras aqui, né? Cara, eu não entendi nada da história até agora, sinceramente! O que que eu tô fazendo nesse lugar, meu amigo? Cadê o Exterminador do Futuro que apareceu no vídeo anterior, mano? Que porra de lugar é esse que eu tô enfiado, mano? Tô full bala já, né? Meu Deus, olha lá embaixo! Tá cheio dos bichinhos, mano! Cheio de coisa ruim aqui embaixo, cara! Ah, pra onde é que eu vou agora aqui? Ai, caralho! Cagaço da porra! Vem! Vem cá pra ver se não vai morrer também! Cadê o próximo? Eu já tô louco! Já vou descer! Quero nem saber! Vou lá pra baixo! Acabou minha bala! Tá bem na hora que eu ia atirar nele! Gente, é... Eu acho que não dá pra pisar aí não, tá? Porque ele pisou ali... Vocês viram que ele fez até uma coreografia, né? Acho que não é uma boa pisar aí não, mano! Meu Deus! Errei! Que isso? Que isso? Nossa, que bala horrível! Eu botei a outra bala que é muito... Meu Deus! Passou um bicho por mim! Não, calma que agora eu fico... Eu fiquei preocupado agora! É muito ruim essa arma! Essa munição! Sai! Caralho! Essa munição é muito ruim, véi! Nossa! Ela é muito ruim, cara! Morreu? Para! Nossa! É muito ruim essa merda! Errei! Tá cheio de bicho aqui, pô! Corre! Que bagulho horrível, mano! Socorre! Vou puxar minha pistola aqui daqui a pouco, mano! Ué! Nossa, tem mais! Tem ruim de todos os lados! Só vai! Só vai! Nossa! É muito ruim! Tem como eu trocar munição? Não tem! Deixa eles virem aqui! Ah, mas a armadura tanca, cara! Eu tomei umas porradas ali! Eu tomei umas três, quatro porradas! Olha quanto eu perdi de vida! Quase nada! Eles morreram? Nossa! Essa munição é muito ruim, véi! Tá porra! Vem cá! Olha isso, cara! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu quero passar, mas eu quero matar eles, mano! Não quero fugir deles, não! Esse negócio de passar correndo aí não é comigo, não, mano! Eu gosto de matar os bichos! Tá, aqui é pra eu subir... Nossa, aqui é um atalho pra tu passar direto, né? Matei! Ficou mais alguém pra trás! Mas que munição ruim, mano! Nossa, nem comparação! Essa daqui é amarela? É amarela, ó! Tem 35 dela! Nossa, a munição é muito ruim, balote! É bem corda que eu tô precisando, né? Cubo ativar... Ativaram o cubo, não sei o que, do oitavo ciclo, oito ciclos! Entendi, foi nada, mano! Eu não tô entendendo... Eu tô no inferno? É, peraí! Eu tô no inferno... Eu descobri... Eu entrei no inferno, mano! Tá muito estranho isso aqui, cara! Calma! Acho que eu vou puxar minha pistola aqui, tá sendo mais vantajoso que isso aqui, cara! E o revólver, hein? Como dá pra não tirar um baço de revólver? Olha isso, cara! Print! Nossa, quanta pessoa enforcada, cara! A cruz! Bora o demônio! O cubo! Stay in the cubo! Fique no cubo, é isso? Tá, por que que eu abri o mapa? Não sei! Meu Deus! Lanterna! Eu tô ouvindo o bicho vir! Pô, mas que revólver! Não, é que eu acho que eu tinha errado a bala mesmo! Revolver não é ruim, não! Eu que errei o tiro! Calma, deixa eu curar! Deixa eu curar não, deixa eu comer! Deixa eu comer! E eu vou ter que meter um... Nossa, eu vou ter que meter um energético aqui, mano! Isso aqui, ó! Aí, um chocolatinho pra dar energia! Maluco, que doideira é essa, cara? Morre, porra! Na cabeça vai... Na cabeça vai de base! Ai, caralho! Sai! Vem cá de novo! Toma, seu porra! Olha aqui na... Meu Jesus! Acabou minha bala! Tô enxergando nada! Tô enxergando nada! Carrega, cara! Nossa, é muito ruim de usar o revólver assim, mano! Morre, cara! Jesus! Ô, eu ainda prefiro aquela 12 ruim, mano! A 12 não é ruim, né? A munição que é ruim! Carrega, eu tô descendo, descendo... Cara, daqui a pouco eu vou sair em outro planeta mesmo! Nossa, os bichos... Não, eles não morrem lá embaixo, ó! Se a dúvida era se eles morriam lá embaixo, eles não morrem! Bom, aquele lá ficou bugado, eu vou ignorá-lo! Ah, eu vou achar petróleo daqui a pouco! Relaxa! Eu só tô descendo! Isso aqui tá... Isso aqui é pra baixo, tá? Tô procurando se eu vejo munição ou algum bagulho! Fica aí, coisa ruim! Fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí! Tá do outro lado? Já fica aí do outro lado já, pô! Não precisa vir aqui não, caralho! Meu Deus do céu! Onde é que eu tô me enfiando, véi? Não, é um caminho sem volta agora, né? Tem nem... Bom, nem tem como voltar, por quê? Eu não posso morrer, porque se eu morrer eu vou voltar muito longe! Há umas três semanas que eu tô nessa caverna caminhando pra baixo! Pô, eu acho uns corpos, mas não tem loot, não tem nada, véi! Nossa, tá cheio de bicho ali na frente, cheio! Meu Deus! Vamos lá! Vamos ter que lidar com eles! Nossa, são muitos! Jesus! Sai! Vai ficar de cu pra cima! Toma na cara, então! Vai ficar de cu pra cima, rapaz! Sai fora! Toma! Toma! Caralho! Cadê? Cadê? Toma! Cara, uma 12! Essa munição é muito ruim, véi! Tu dá um tiro na cara do bicho e não acontece nada! Não tem nem impacto! Ele não vai pra trás, tá ligado? É muito ruim essa munição aqui, véi! Ah, mas essa armadura é muito braba, cara! Olha como ela tanca! Tu não toma dano com essa porcaria! Eu vou usar só a porcaria aqui agora! Ela tanca demais, mano! Ela é muito roubada! Bateria! Por favor, recarrega aí a minha situação aqui, por gentileza! Cara, já tô perdido! Me perdi no inferno! Me perdi no inferno! Não sei mais pra onde é que eu tenho que ir! Tá cheio de bicho na minha direita! Tá vindo pra cima de mim? Já tá aqui, né? Pô, essa é a minha lanterna ligada que seria legalzão! Calma, gente! Eu sei que vocês não tão enxergando! Meu Deus! Meu Deus! Vai fora, caralho! Acho que vocês entendem que eu não consigo parar agora aqui, né, gente? Ai, trepar na casa do cacete! Para de arregaçar essa bunda pra cima! Ai, fora, cacete! Porra, por que que não ligou a minha... É, gente, a notícia... O bicho tá vivo ainda, cara! Achei que tava morto! Seguimos! Gente, eu não tenho minha lanterna! Acabou minha lanterna! Vai ter que ser o resto da caverna com isso aqui! Mano, esse bagulho que tá derretido aí não é esse troço aqui que parece um ouro? Nossa, se aparecer um bicho correndo aqui eu tomo um cagaço, porque o meu campo de visão é 2 metros na frente do personagem! Gente, eu vou sair lá no The Forest... Pera aí... Ah, tem outra porta! Cara, tem um maluco aqui! Tô jogando co-op! Tem uma contagem, 29 segundos, 30 segundos... 30 segundos, que é esse cara? Que é isso? O cara ficou do lado de fora... O maluco... O Fred Mercury! Quem é que passou? Eu tô louco! Foi a Virginia que passou aqui! Que é esse cara, mano? Esse maluco não é do The Forest 1? Que é isso, cara? Jutsu do da multiplicação? Quem é esse cara, velho? Ele não é o cara do The Forest 1? O Mike e a Virginia estão aqui! Que planeta é esse, mano? 2097! É o futuro! Não consigo mexer nada! Caralho! Olha o cara que ficou... O Fred Mercury ali, como é que ele tá? Por isso que tem que ficar dentro do cubo, cara! Tá, mas pera aí! Como é que eu sei quando é que eu tenho que ficar dentro do cubo? Cadê a mulher? Cadê o cara? Cadê o Mike? Olha o Mike! Print! A Virginia, mano! O Mike lá! A Virginia morreu! Um ali... Print! Não, eu vou tirar muito print! Que porra tá acontecendo aqui, meu amigo? O Exterminador no futuro! Entrar! Entrar! Minha mochila tá... Foda-se, eu vou entrar! Calma, primeiro eu vou tirar um print! Tá de brincadeira, primeiro eu vou tirar um print! Entrei! Nossa, eu tô tirando muito print! Foda-se! Esse cara não é o do The Forest 1, mano? Ou ele é filho? Olha a Virginia! Olha o Mike! Caralho, mano! Olha o Mikezão! Olha a Virginia deitando no nosso ombrinho! O que é isso? Ah! Para! Mano, eu não entendi nada do que aconteceu aqui, velho! O que aconteceu aqui, mano? Maluco, o que que foi isso, cara? Que planeta é aquele? Aquilo era o nosso futuro? A gente viu o futuro! Mano, que doideira! Do nada já tava o Mike dentro da caverna, junto com a Virginia! A Virginia tá deitadinha no nosso ombro agora! Esse véio não tinha morrido! Peraí! Esse cara que tá aqui com nós é o mesmo cara que tava dando tiro no monstro no vídeo anterior, não é? Jogou a granada e a granada explodiu nele! Mano, eu não entendi nada! Véio, que louco! Cara, ficou muito confusa a história do jogo! Não entendi nada, velho! Eu tô finalizando a história! Eu acho que é porque a história ainda não tá completa mesmo, né? Porque, mano... Não dá pra entender muita coisa não, cara! Bom, mas a gente consegue sair da ilha... Junto com a Virginia! Só que a Virginia tem três pernas e três braços! Ela vai voltar pro mundo normal assim? O... 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 O maluco que eu não sei quem é! Eu não sei se ele... Ele parece... Se não é o cara do... Do The Force 1! É o... É o filho desse véio, então? Que eles se abraçaram ali, né? Deve ser amigo, parente... Não sei... Quem é esse véio? Esse véio... Esse véio é um dos caras que a gente tinha que resgatar! Quem a gente não resgatou foi a mulher, né? Não, esse véio é um dos que a gente tinha que resgatar! Puta, eu não lembro, mano! Tá, mas a véio a gente não resgata! Mano, ficou confuso demais! Cara, esse final... Esse jogo... A história dele é muito confusa! Bom! Tá! Agora o meu save volta lá na entrada da caverna! Pô, eu não perco o item, né? Eu não perco o item, porque eu não... Eu não peguei nenhum item importante ali! Então é só voltar pra casa e pegar os itens que faltam! Falta... Nem sei, mano! Comenta aí todos os itens que faltam pra mim ainda! Que doideira! E daqui a dois dias tem atualização no jogo! Parece... Ó, parece... Parece que vão implementar no jogo aquele carrinho! De carregar as toras! Manja? Parece que vai ter! Não tenho certeza! É um possível vazamento aí que eu vi! Maluco! E não acaba nunca isso? Agradecimentos especiais! A Valve, Augusta Butlin... A Valve, no caso, da... 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 Da Steam! É? Acho que é, né? Eu quero ver se tem alguma cena pós-crédito! Algum bagulho... Que ajude a entender um pouco mais esse final! O que fica andando é... Voando eternamente? Acabou! Ah, vai voltar lá pro menu inicial! Aham! Ó lá! Próxima atualização agendada! Dois dias e vinte e três horas! Que loucura, velho! Caraca! Que doideira, mano! Bom! Gente! Calma! A série não acabou! Eu expliquei! Uma hora a gente ia acabar procurando item! A gente ia acabar encontrando o final do jogo! A história tá confusa? Tá meio confusa! Não tá cem por cento explicada! Os personagens não tem fala! Eles poderiam falar, né, mano? Seria mais interessante se tivesse os diálogos! Eles conversando com uma... Uma legenda ali embaixo! Tem que ser em inglês mesmo! Ou a conversa! Pelo menos pra gente entender um pouco mais, né? Porque fica tudo meio no achismo! Né? As coisas ficam meio no achismo! Tu tem que ler todas as... As coisinhas que tu vai achando no jogo! Pra ir encaixando um pouco da história! Mas mesmo assim, acho que é meio confuso! Talvez ela não esteja 100% completa! Quando lançar da versão, sair da versão acesso antecipado, talvez o bagulho fique mais fácil de entender! O 1 a gente consegue entender a motivação, consegue entender tudo! Tu cai numa ilha que tem um bagulho que já é feito pra derrubar avião! E a motivação é toda, a história toda, tu tentando encontrar o teu filho que foi levado pelos canibal! Tem um... Tu consegue entender exatamente o que tá acontecendo? Aqui é muito estranho, velho! Aqui parece que tu vem pra ilha pra resgatar essas três pessoas! Aparentemente a gente resgata duas delas, que é a Virgínia e o véio! Eu acho que o véio é o véio lá que a gente tem que resgatar! Mas a mulher não! Mano, eu não sei! Talvez o véio tenha morrido, nem seja esse véio aí! Sei lá! Entendi muito bem! Comenta o que você entendeu aí! Bom, próximo vídeo a gente provavelmente vai tá procurando, terminando a base! E procurando mais itens aí que estão faltando! Inclusive, como eu disse, comente aqui embaixo itens que a gente ainda não encontrou! Se tem mais alguma arma, alguma coisa! Infelizmente... Não, eu acho que eu tenho como pegar aquela 12 e voltar, né? Entrar lá, pegar a 12 e voltar! Eu acho que eu tenho como fazer isso! Porque eu queria pegar aquela 12 pra levar pra Virgínia! E tem outro final! Né? Tem outro final! Porque tinha uma outra opção! Ou será que era só... Se eu pe... Era só pegar a mochila! Putz, eu vou ter que fazer isso aqui de novo e pegar a mochila pra ver o que que é! Bom! Por hoje chega, né? Likezão! No próximo a gente vê o que acontece! Valeu! Anxiety Filling up Every space No privacy And silently It could build and build Until you finally see Whoa It's taking No Li E